A bola perigosíssima do São Paulo, a bola vem fechada, subiu o Cristian, tirou de cabeça Hernanes tentou pegar, não conseguiu Fica a bola com o Douglas, o Ronaldo é o único atacante aberto aqui na esquerda O Jorge Henrique vai passando lá na direita Douglas ficou esperando a falta Agora sim lançou pro Ronaldo Do Ronaldo pro Jorge Henrique Um bolão, chegou dentro da área, dominou a batida, Bosco na trave, Douglas! Gol do Corinthians! Douglas! Numa jogada que começa com ele puxando o contra-ataque Um lançamento espetacular do Ronaldo Jorge Henrique chutou, a bola pegou na trave e no rebote O Douglas chegou com o gol aberto e só rolou! Na marca de 10, agora 11 minutos Estamos no segundo tempo, Douglas, Corinthians 1, São Paulo 0 E aí André Rizaki? Milton, pro jogador que tá com problemas físicos, como vem alegando o Douglas Está aí uma jogada que desmente isso, ou pelo menos alivia essa questão Talvez tenha sido a melhor jogada do Douglas nos últimos tempos do Corinthians Pegou a bola na defesa, atravessou todo o campo, prendeu a bola no momento necessário Deixou o Ronaldo mais livre Aí o resto você já narrou bem, o Ronaldo fez um belo lançamento Jorge Henrique na trave e no rebote o Douglas fez o gol Bela jogada do Douglas, Milton! E registre-se que no primeiro instante no chute do Jorge Henrique o Bosco ainda defende Miranda Faz a bola chegar no Júnior César Vai pra cima ali da marcação do Dentinho Dentinho por baixo Foi bem pra fazer o corte Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque do Christian pro Ronaldo Será que chega? Lá vem o Bosco, o Ronaldo chegou, a batida! Gol do Corinthians! É de Ronaldo! Outra vez o São Paulo perde a bola na intermediária O Corinthians sai rápido, o lançamento do Christian preciso pro Ronaldo Dava a impressão que ele não ia chegar, mas chegou Tocou na saída do Bosco, 12 minutos O Corinthians faz o segundo, o Corinthians 2 a 0, André Rizaki Que prova que no espaço curto o Ronaldo ainda tem explosão nesse lance Quando o Rodrigo percebeu que o atacante que ele tava pegando era o Ronaldo O Ronaldo já tava correndo nas costas do Rodrigo Conseguiu chegar na frente do zagueiro de São Paulo, o Milton O praticamente definido agora, a vaga semifinal A final do campeonato A final do campeonato O announcement parece que ele não te deixa popular A final do que ele vai pegar O caminho que ele vai pegar Então a final do��를